Galerinha, no vídeo de hoje vamos fazer uma coisa muito diferente aqui no canal Eu tava, sei lá, pensando em ideias pra gravar e eu pensei em não gravar jogo Dessa vez eu vou gravar um vídeo bem diferente e eu pensei, pensei e tive uma ideia galera Dessa vez eu vou gravar um vídeo transformando o JP Plays original na vida real no Minecraft galera Então eu vou fazer a skin dele virar ele, eu vou tentar fazer ele ficar igual a skin dele galera Então vai ser uma coisa legal e tem a ver com o que eu gosto, que é desenhar Eu gosto, pra quem não sabe, eu amo desenhar Eu fiz vários thumbnails e vários desenhos aí pra youtubers Por exemplo, a banner do Robin Hood, do Bat2Gamer, de vários youtubers aí E eu gosto muito de desenhar Então eu vou aproveitar isso pra fazer uma brincadeira aqui Tentar transformar o JP Plays na vida real na skin dele Então eu peguei uma foto aqui que já tá com uma camisa vermelha Já tá naquele chilinho lá da skin dele Só que ainda tenho que adicionar algumas coisas Por exemplo, o cabelo Que vai ser a primeira coisa que eu vou tentar mudar aqui Porque eu não sei se vai dar certo, né Eu vou tentar mudar esse cabelo do JP Que tá meio escurinho nessa foto Aí ó galera, eu tô colocando aqui um amarelo Mas eu não sei se vai dar certo isso, hein Ai caramba galera Caramba, eu acho que vai ficar muito engraçado Ele vai gostar Eu acho que, eu certeza que ele vai gostar Ai caramba Eu vou Caramba, eu não sei Essas ideias que eu tenho Galera do céu Eu vou tirar um pouco aqui E eu vou tentar, sei lá Eu vou E deixa aí nos comentários se vocês querem que eu continue com isso Sei lá, faço com outros youtubers Robin Hood Não sei galera Deixa aí porque Ou comigo mesmo, né Mas Eu ainda não revelei meu rosto Mas Depois que eu revelar Eu posso até fazer comigo, galera Porque Eu não quero Não quero deixar Essa zoação só pra Os outros youtubers Vamos tentar zoar eu também Depois ou futuramente Mas Por enquanto Vamos aqui fazendo o JP Pronto galera Conseguimos fazer o cabelo dele Pelo menos Tá um cabelo, né Então agora a gente tem que fazer essa jaqueta dele Vermelha aqui Que tá quase igual a que ele tá usando A vida real Só que ele tá usando Uma camiseta Não é uma jaqueta A gente vai ter que transformar isso Numa jaqueta É uma jaqueta mesmo Sei lá como que chama isso Então Vamos começar Fazendo aqui, ó Eu vou Começar Primeiro traçando O formato Galera Vamos traçar o formato Disso Dessa jaqueta aqui Porque Ela é meio Vermelha Meio branca Tá quase Tá saindo aí Galera Tá ficando Tá ficando Meio jaqueta já Só falta depois colocar azul Ali embaixo Eu acho que Nossa Tá muito bom Tá muito bom Galera Eu acho que ele vai gostar muito Ele vai Ele vai gostar muito Ai caramba Tá 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 galera A gente conseguiu fazer isso daqui Eu vou fazer uns ajustes aqui Uns ajustes aqui de sombra e luminosidade Esses negócios aí de desenho Porque você já sabe né Tem que ficar parecido mesmo com a vida real No Minecraft aí Então ó Já tá Um Uma Um jaleco aí Uma jaqueta né Tá aparecendo Tem que tirar Esse desenho daqui Porque não pode ter nenhuma marca né É Tem que parecer mesmo Que é Do Minecraft E o Minecraft não tem nenhuma marca, nenhuma logo É todo vermelho Então vamos fazer assim Aqui e vamos lá Agora, galera, tá ficando muito legal Caramba, galera Tá, esse cabelo tá muito bom Caramba, ai meu Deus Ele vai ficar tão bravo comigo, galera Ai meu Deus Vamos lá, vamos continuar aqui É, fazer agora Alguns ajustes a mais É, aqui Aqui, pronto Eu acho que tá bom aqui assim Agora a gente vai ter que ir fazendo outra coisa Que é Aqui Pintar de branco Essa parte aqui Porque É Essa parte, ela é Ela é branca da camisa dele Então vamos colocar aqui É mais ou menos assim, ó Aqui, isso Aqui inteiro é tudo branco Então é meio difícil essa parte da skin dele Que é branca e tudo misturado As cores é bem complicado Então a gente vai pintar assim de branco aqui Caramba, ele vai gostar muito Tô certeza que ele vai gostar tanto desse desenho Ai galera Ai galera Então deixa aí nos comentários Relembrando O próximo youtuber que vocês querem Que apareça aqui nessa série de Desenhando a skin dos youtubers No youtuber Transformando os youtubers Na skin deles do Minecraft É muito legal É muito legal Muito legal Então vamos fazer aqui Alguns azuis de Assim Assim Agora aqui Assim Aqui Fazer bem bonitinho Pra ele gostar A gente tem que fazer Com que ele goste do desenho Agora a gente vai ter que colocar Aqui embaixo Eu devia ter que colocar Primeiro né Mas agora já foi A gente vai poder colocar Aqui embaixo Azul Isso Caramba Nossa Eu coloquei essa azul Já deu um toque De skin dele Original Aqui Nossa Caramba galera Que da hora Caramba galera Que legal Que legal Que legal Tô curtindo Tô curtindo muito Tô curtindo muito Vou fazer aqui Assim Fazer aqui Assim Caramba galera A gente vai pegar também Aqui ó Aqui Fazer uns ajustes Vamos colocar aqui Pra deixar mais realista Ainda Umas sombrinhas Caramba Que da hora Tá parecendo mesmo A skin dele Galera Deixem aí nos comentários Eu acho que não né Eu acho que eu Meio que sou meio Rui nesse negócio De fazer Montagem Mas tudo bem A intenção é Ficar engraçado né Não é deixar igual E esse branco aqui Não parece nem um branco Parece que é Sei lá Uma luz Um feixe de luz Que tá batendo aqui Mas tudo bem Ai caramba Que engraçado Que engraçado Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui ó Eu vou colocar aqui ó É assim Pronto Aqui Vamos fazer tudo de novo Essa parte Porque ficou feia A gente vai fazer assim Assim E aqui assim Pronto A gente vai aqui Fazer isso daqui Isso galera Tá Tá ficando legal Tá ficando legal Tá ficando legal Deixa aí nos comentários Se você acha que tá ficando legal Eu duvido que tá ficando legal Eu acho que não É Tá meio Tá meio estranho né galera É Tá bom Vamos colocar aqui Que legal galera Que legal Ai caramba Galera Isso daqui Não parece A camisa dele Mas tudo bem Mas Galera Tá ficando igual Até Até que tá ficando igual Galera Tá ficando muito igual É sério Eu Eu achei que ia ficar Meio feio Mas É Não tá tão feio Mas É né galera Tá meio aceitável Eu não sei nem como Que eu aplico Essa cor branca Na camisa dele Que estranha Pra caramba Essa parte branca Na camisa dele Aqui assim Já sei Isso Pronto Fechou Nossa galera Consegui Consegui galera Consegui assim Vamos fazer assim Essa parte aqui Assim Mas Não tinha Assim Caramba Galera Tá ficando legal Tá ficando legal Tá ficando legal Ó Ó Caramba Que engraçado Ele vai gostar tanto Ah Eu acho que ele vai curtir Galera E vamos colocar Essa parte aqui E vamos Adicionar isso daqui Aqui Nossa galera Tá ficando legal Tá ficando legal Colocar umas sombrinhas Assim Assim Aqui E vamos Misturar Toda essa tinta E galera Eu acho Que Não Pera Falta uma coisinha Só Falta uma coisa Só galera Falta o olho Dele Dele E Ah E Depois Também Falta o fone De ouvido Então vamos Colocar aqui Deixa eu ver Eu não sei Como que eu vou Colocar esse olho Assim Nossa Caramba Galera Isso daqui Parece um monstro Tá Vamos diminuir um pouco Aí Galera Isso tá parecendo Um monstro Caramba Tá muito engraçado Agora Agora eu tô ferrado Porque eu tenho que fazer Um fone de ouvido Aqui E é Preto E azul Tá Então ele é Preto assim Meu Deus Galera Eu tô ferrado Como que eu vou fazer Esse fone de ouvido Aqui Assim Pronto Calma galera Tá indo Tá indo Tá indo Aqui azul É Meio que um roxo Sei lá Caramba Que fone de ouvido É esse Caramba Galera Eu acho que Tá ficando legal Tá ficando legal Caramba Que legal Galera A gente conseguiu Galera A gente conseguiu Fazer skin do JP Na vida real Caramba Que engraçado Eu vou até Ver um efeito Eita Deixa eu ver Um efeito melhor Pra colocar nesse cabelo Vamos ver se vai ficar melhor Assim Eu acho que Do jeito que tava Tava bom Ou assim Galera Aí Eu acho que assim Fica melhor Assim fica melhor Galera Caramba Caramba Tá muito engraçado Tá muito engraçado Eu Eu não acredito Que eu fiz Caramba Eu transformei O JP Na skin dele Na vida real E galera Eu acho que é isso Eu acho que eu não tô esquecendo Nada Eu não tô esquecendo Nada Eu acho que eu não tô esquecendo Nada Tá finalizado E esse é o JP Na vida real Como se ele fosse A skin dele Galera Ficou muito bacana Ficou Nossa Muito top Então Se você gostou do JP Na vida real Com a skin dele Deixa o seu gostei Deixa nos comentários O próximo youtuber Que você queira Que esteja aqui Então Foi isso galera Agora Apreciei essa imagem Do JP Com a skin dele Galera Caramba Que engraçado Mas foi isso Até que ele parece mesmo Com a skin dele Eu acho que ele Com certeza Obviamente Ele fez Baseado nele mesmo Mas Ficou muito engraçado Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E Fui